Um certo tempo passado Colocer lábios nos meus Com um jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Diz que está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua fléu vacilada E apertando a minha mão Disse adeus e foi embora Este coração esfora Ainda vai me liquidar E aí E aí E aí Música Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração Está sempre arrependido Está sempre arrependido Está sempre arrependido Está sempre arrependido É um coração bandido